menina essa plantinha aqui que eu falei pra vocês ó que a gente desidrata ela no sal e ela fica igual mostrei pra vocês lá tá ela fica bem daquele jeito é sequinha e não não fica quebradiça ela é uma plantinha muito resistente só que assim você deve dar preferência pra esses galhos que estão mais adultos né porque os galhos mais jovens o que vai acontecer por exemplo esses galhos aqui está muito jovem muito tenra as folhinhas então não é muito legal para fazer desidratação não tem que ser esses galhos que estão mais velho mais taludo tá aí você quebra os galhinhos né cuidado para não judiar demais da planta que é uma árvore bem grande então posso tirar um bom bocado dela aqui essas aqui ó eu ainda nunca testei mas eu acredito que que dê certo também por causa que elas têm leite tá vendo eu vou tirar um galhinho delas aqui ó essa aqui é aquela trepadeira de muro ó vamos ver se eu consigo tirar conseguir ó trepadeira de muro essa também serve eu acredito que serve porque elas têm leite eu gosto bastante de trabalhar com esse tipo de material orgânico né olha agora você pega um pote com água e joga uma quantidade assim de sal grosso casca de alho não né Marilene só sal grosso coloca o sal grosso aqui dentro né dessa água e você vai diluir ele misturar bonitinho né o sal grosso vai colocar o tronco dessas arvorezinhas aqui dentro dessa água com sal tá e você vai deixar a sombra dentro de casa nada de sol nada de nada dentro da tua casa tá bom ó tá vendo coloquei aqui dentro e vou colocar em cima do móvel qualquer que vou colocar em cima da geladeira e vou deixar lá por duas semanas mais ou menos não se preocupe que não vai dar mosquitinho da dengue não vai dar nada que essa água tem muito sal então não vai não vai ter bicho nenhum aqui dentro certo depois de seco ela vai ficar desse jeito gente ó ela vai ficar murcha porém ela não vai ficar ela vai desidratar mas vai ficar molinha não vai ficar ressecada para quebrar essas aqui quando eu tirei lá do pé eu tirei com flor e tudo as outras de agora já caiu a flor tá só as sementinhas mas vai ficar desse jeito aí você pode tá comprando aqueles mosquitinho aquelas sempre viva as coisas assim e mumificar junto você coloca já faz o buquê do jeito que você quer usar e você faz um buquêzão disso aqui coloca pra murchar no sal depois você pode usar para fazer arranjo coloca as rosas no arame coloca dentro dela coloca dentro do arranjo fica lindíssima tá